Você é mais do que perfeito, é sem explicação. Você é tudo que completa o meu coração. Fazer a vida... Só tem um jeito de ligar quando quiser, navegar pela internet a qualquer hora e ainda enviar SMS à vontade pagando apenas 65 centavos por dia. Superpré Sercontel. Com ele você faz apenas uma recarga e liga para celulares e fixos de qualquer operadora à vontade. Internet e SMS também são liberados. Mês dos namorados é com Superpré Sercontel. Mês dos namorados é com Superpré Sercontel.